Pessoal, olha o que nós vamos preparar hoje. Olha que coisa linda que isso fica. Muito bonito. E olha, fácil de preparar também. É uma refeição assim completa com uma saladinha. É uma torta de tomate recheado. Diferente, né? Bem gostoso mesmo. E olha, é bem fácil de você preparar. E olha que apresentação bonito pra você receber alguém em casa pra um jantar com uma saladinha. Olha que chique que fica, né? Fica muito bonito na mesa. E aí, você tá gostando do canal da Dona Dirce? Se inscreva no canal. E aí, não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber as receitinhas. E de segunda, quarta e sexta, sempre tem novidades pra vocês. Aquelas receitinhas bem gostosas. Umas mais, assim, trabalhadas, assim, pra dar aquela apresentação bonita. Outras mais simplesinhas. Mas a gente vai sempre passando tudo pra vocês, tá bom? E aqui embaixo, na descrição, está a quantidade de tudo exata pra vocês. E lembrando vocês que as minhas xícaras de chá são de 200 ml também, tá? E aí, aproveita, olha, dê o joinha. Deixe comentário que é importante pro canal. E muito obrigado por tudo que vocês fazem pela receita Dona Dirce. Obrigado mesmo. Agora eu vou partir aqui pra vocês e vou provar pra gente depois já ir fazer essa delícia, não é mesmo? Olha, vamos cortar todinho. Olha, a massinha, ela fica crocante. Embaixo, ela fica, como se diz assim, com aquela umidade da carne. E crocante ao mesmo tempo. Olha, fica incrível. Olha só que gostoso. Com o queijinho aqui dentro. Fica maravilhoso. Agora eu vou provar pra vocês, vou mostrar pra vocês como isso é gostoso. Pegar um pedacinho da carne também, né? Maravilhoso. Vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar, aqui eu vou usar, é, sete tomates grandes, certo? Mas aí você vai usar o tamanho da sua forma, certo? E aqueles grandes, olha, tá vendo? E pra massa, duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo. Meia caixinha de creme de leite, que seria 100 gramas. Uma gema. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Meia colher de sopa de fermento pó químico. Meia colherinha de chá de sal. Para o recheio, 500 gramas de carne moída da sua preferência. Meia cebola picada. Três dentes de alho amassado. Orégano a gosto, pimenta do reino a gosto e o sal a gosto também. E duas fatias de pão de forma. E para o recheio e cobertura, nós vamos precisar de 200 gramas de queijo mozzarella. E azeite o suficiente para pincelar, uma clara e duas colheres de sopa de farinha de rosca. Pessoal, vai sair uma receita maravilhosa. Vamos lá? Pessoal, olha, primeiro passo, nós vamos preparar a massa. Então, nós vamos colocar assim a farinha de trigo, né? Já vamos colocar o fermento, o sal e vamos assim dar uma misturada, olha. Para tudo ficar assim bem misturado, que fica mais fácil. E vamos colocar a manteiga ou margarina. Veja bem, eu estou usando margarina porque eu trabalho com aquela de 80% de lipídio, que é a mais apropriada, assim, para massas, né? Mas você pode usar manteiga também. E vou colocar uma gema. E vamos colocar também meia caixinha de creme de leite. Agora eu vou colocar a mão, que fica bem mais fácil. A gente vai misturando tudo, olha. E aí vai depender muito da sua farinha, do tipo da sua farinha. Se ela não der o ponto com essa quantidade, você vai chegar com água, tá? Você vai colocando, assim, um pouquinho de água, que ela vai chegando. Você vai dando essa amassadinha, olha, né? Que ela vai agregando. Se for necessário, você coloca uma colherinha de água. Não tem necessidade de sovar, tá? Ó, pessoal, vou colocar, assim, aquele pouquinho de água, como eu falei para vocês, tá? Que é para a gente fazer dar o ponto. Olha, mais um pouquinho. Então, seria, aqui na minha eu usei duas colheres de sopa, mas aí você vê a sua, tá? Porque depende muito da farinha. Vou colocar aqui na mesa, que fica mais fácil. Olha, já está chegando, ó, no ponto certo. Olha, pessoal, está vendo, ó? Ela está macia, olha, assim mesmo. Então, nós vamos abrir. Se for necessário a sua, eu vou usar o rolo, você usa um pouquinho de farinha, tá? Eu vou ver se não precisar e eu não preciso nem colocar. Você vê a sua e como vai ficar. Aí você vai abrindo, vai colocando a tua forma. Aí você faz isso. Olha, você mede, né? Porque nós temos a lateral também. E a minha, ela tem 30 por 3,5. E olha, é de fundo removível, tá? Que facilita a gente, facilita bastante. Mas você pode usar o que você quiser, tá bom? A minha está rachando um pouco, mas é normal, a gente depois conserta. A gente usa o rolo, que é para facilitar um pouquinho a gente, não é mesmo? Aí agora a gente vai ajeitando. E aí o que sobra de um lado, você pega e tira. Você coloca do outro lado. Olha, ela vai abrindo. Pessoal, olha, agora nós vamos preparar o nosso recheio. Já, já vamos deixar ali prontinho, né? Então aqui, como eu tenho 500 gramas de carne, então o que que eu faço? Olha, eu pego meia colher de sopa rasa, que é o suficiente a quantidade do sal. Olha, só isso já está ótimo. Então, para aquelas pessoas que estão iniciando agora na cozinha, que às vezes não tem noção, e eu também não tinha, quando eu era mocinha, não é mesmo? E a pimenta do reino. Vou colocar o alho amassadinho. Orégano, pode ser, esse daqui é desidratado, pode ser o fresco também, que fica bem bacana. Só que o fresco você pode colocar ali mais, tá? E a cebola, que a cebola não pode faltar. Aqui na minha casa a gente gosta muito. Caso você não goste, você bate no liquidificador o alho e a cebola e coloca. Aí você vai dar super certo, certo? Então agora aqui, olha, eu tenho aquele pão de forma. Caso, por exemplo, vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Eu queria um pãozinho francês, mas tinha que estar durinho, para me ralar naquela parte do ralador grosso. Mas eu não tinha. Se você tiver, você faz isso. Senão você vai fazer isso, olha. Você vai cortar assim uns pedacinhos, ó. Tá? Pequeno. Só para a gente tirar mesmo aquela umidade, né, da nossa carne. Coloca assim pequenininho, que a gente vai amassar assim tudo junto. E fica muito gostoso, viu? Aí você vê, se é o seu tá bom. Eu vou colocar duas fatias do meu pão de forma. Mas você vê o seu, porque às vezes tem umas fatias que elas são mais grossas, tá? Agora nós vamos amassar, bem amassadinho mesmo. Ajuda a tirar aquela umidade, né? Pessoal, olha, eu fiz sete bolas, que a gente tem sete, né? Então eu fiz sete bolas. Você divide assim a carne, tá? Para você não se perder, para não ficar uma maior, uma menor. Então você faz uma divisão. Então aí você vai reservar ela. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso tomate, já lavei ele bem lavadinho. E sempre pega um tomate assim um pouco mais firme, tá? E tem que ser esse daqui mesmo, porque ele dá para a gente colocar aquelas bolas, né? Então nós vamos fazer um corte aqui, mas não chega até o fim. Dá uma paradinha, qualquer coisa você abre mais um pouco. Então olha, nós vamos cortar, agora aqui fizemos uma cruz. Vamos cortar aqui de novo, olha. E vamos cortar aqui, olha. Fica como se fosse uma flor. Só que a gente tem um problema. Este tomate, ele tem muita água. É incrível a quantidade de água que ele tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou com a mão, olha, eu vou retirar a semente, olha. Não precisa tirar esse daqui, olha, tá vendo? Essa parte, ele só tira a semente mesmo, olha. Olha a quantidade de água que ele tem. É muita coisa, né? Sempre passando o dedo assim nos vão, olha, que vai saindo toda a sementinha. E olha, pra você, cada tomate desse já dá pra uma pessoa, né? Aí você pode fazer quanto você quiser, que aqui é mesmo uma sugestão. Olha só se a gente não tivesse removido a semente. Olha o que é líquido de um tomate. E a gente precisa retirar esse líquido, porque a quantidade tá muito grande, né? De líquido. Então, olha, se sobrar alguma sementinha, não tem problema, né? Olha como ele ficou, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar ele virado assim pra baixo, que ele vai bremando mais. E isso eu vou fazer em todos. Pessoal, olha, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a clara, que a gema nós usamos na massa, né? Então nós vamos pegar essa clara aqui, vamos espalhar, olha. Você joga tudo aqui, e com o auxílio de um pincel, por que que a gente vai fazer isso? Ela vai impermealizar totalmente a nossa torta, sabe? Pra evitar, assim, aquela umidade, não é mesmo? Olha, passa todinho aqui. Sobrou? Não faz mal, olha, deixa aí. Aí você vai pegar a farinha de rosca e vai dar essa polvilhada, assim, em cima. Que depois também ela vai ficar crocante, não é mesmo? Certinho. Então, aqui está preparado. Agora nós vamos pegar, então, uma bola aqui de carne, olha, tá vendo? Vamos dar essa compactada aqui, ó. Tá vendo? Pra ela ficar, assim, bem firme mesmo. Você vai pegar um pedacinho do queijo, ó, eu cortei o cubos. Se você tiver só ralado também, você vai colocar aqui dentro. Ou se você tiver, assim, fatiado também. Você vai pegar, enrolar a fatia e corta o pedacinho, né? Que dá super certo. Coloca lá dentro. Vamos fechar. Olha. Que vai ficar muito bom mesmo. Agora, o segredinho está aqui, olha. Você vai abrir, olha. Vai abrir, vai colocar essa bola de carne aqui dentro, ajusta aqui dentro, olha. Dá essa apertadinha, tá vendo? Aqui dentro, bem essa ajustada. E vamos fechá-la. A gente ajusta. Você pode dar uma arrumadinha, certo? Aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente ajustou tudo, assim, bem legalzinho. Deixa eu pôr mais um pouco de carne aqui. Fechando. Nós vamos pegar mais um pedacinho do queijo. E vamos colocar bem aqui em cima. Dá uma ajustadinha nele, ó. E deixa ele paradinho aí, tá bom? O que que nós vamos fazer? Vamos colocá-lo aqui dentro, ó. Sempre com essa parte, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. E assim eu vou fazendo com todos. Pessoal, vamos jogar agora um fiozinho de azeite. Não é muito, tá? É bem pouquinho, olha. Só pra dar aquele saborzinho, assim, bem gostosinho. Olha, bem pouquinho. Que não tem necessidade de muito. Que dá um sabor, assim, incrível, né? Pronto, só isso. Agora, o que que nós vamos fazer, olha? Eu vou pegar aqui, olha. Com uma colher, auxílio de uma colher, eu vou fazer isso, ó. Nós vamos levantar essa parte, olha. Acho que deve estar dando pra vocês verem. Olha. Vamos devagarinho. Nós vamos empurrando, assim, com as costas da colher, ó. Encostando até o tomate, ó. Dos dois lados. Ajustando. Olha, se quebrar alguma pontinha, você ajusta aqui, ó. Só pra dar essa fechadinha, olha. Que fica muito bacana. Que fica muito bacana, fica bem gostosinho. A gente gosta de trabalhar também com coisas bonitas, não é mesmo? Acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Que isso é o importante. Pessoal, olha, depois que nós puxamos, assim, com as costas da colher, você se certifica com o dedo, olha. Ajustando bem, assim, os cantinhos. Olha como ficou a minha, bem justinha, não é mesmo? Aqui você deixa na forma, só traz aqui. Agora, o meu forno já está ligado a 200 graus, aquela temperatura bem alta mesmo, assim, pra ficar bem forte o nosso forno, tá? Então, ele já tá ligado uns 15 minutos, pra ele ficar bem quentinho. E aí, eu vou colocar ele pra assar agora. O tempo vai depender de cada forno, porque vai assar a carne, nós temos que assar a nossa massa, né? Eu calculo, mais ou menos, 35 minutos daí, pra um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Você vai perceber quando a massa, a carne já tá querendo dourar, você entendeu? Você vai perceber tudo isso. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, eu volto pra vocês. E aí, eu volto pra vocês. E aí, eu volto pra vocês. E aí, eu volto pra vocês.